Olá, falei que ia tentar aparecer aqui mais, então, vamos lá, né? Estou passando aqui para avisar para vocês que vai vir um carro novo nessa atualização. Nós estamos finalizando a atualização e tudo mais para ficar tudo certo, mas vai vir um carro novo para vocês. Eu não vou falar que carro é, então, tentei indicar vocês aqui, mas é isso, vai vir um carro novo nessa atualização e talvez na próxima atualização vai ter outro carro novo. Lembra que eu falei que nós estávamos com um carro para fazer um modelo de carro? Então, depois de conferir esse teste com ele, depois desses dois carros, nós vamos voltar a fazer enquete aqui com vocês para saber que carro vocês querem e aí nós vamos voltar para a programação normal de colocar carro aqui para vocês, entendeu? Então é isso, vai ter spoiler ainda da atualização para vocês, tentem adivinhar aí que carro é. E outra coisa que eu ia falar com vocês é o seguinte, é o que vocês querem que eu poste aqui no Instagram da empresa? Vocês querem que eu mostre mais o trabalho? Querem que eu mostre, sei lá, o meu escritório? Eu sei que muita gente gosta dos meus carros, quer que eu mostre eles. Então eu vou deixar aqui uma caixinha de perguntas para vocês me falar o que querem que eu mostre aqui no Instagram da empresa mais também, entendeu? Eu vou deixar aqui no Instagram da empresa mais também, entendeu?